Irmãos, tem alguém que viu mais... Não, Mãe Manuel, deixa pra depois o final do culto, porque senão ninguém vai prestar atenção mais na palavra. Ninguém vai prestar atenção. Vamos lá. Tem um povo que viu mais milagre do que o povo de Israel? Sim ou não? Sim. Queridos, o povo de Israel viu milagres. A caminho da terra prometida, eles viram maravilhas que certamente nós não queremos ver. Quem aqui já viu o mar se abrir e o povo passar? Quem já viu? Nunca viu, bom neve? Não viu? Queridos, o povo de Israel viu milagres, viu maravilhas. Agora, uma coisa é bem verdade. Moisés parte pra eternidade. Josué assume como líder do povo de Israel. E a Bíblia nos conta que Deus, na sua infinita misericórdia, antes disso, vocês se lembram que Moisés enviou quantos espias pra ver como é que era a terra que manda leite e mel? Quantos? Vamos, gente. Quantos espias Moisés mandou na terra que manda leite e mel pra ver como é que era o negócio lá? Um de cada tribo, um chefe, um líder de cada tribo. Eles foram espiar a terra, ficaram quantos dias lá? Ainda é bom pra vocês... Hã? Quarenta dias espiando a terra. Quarenta dias. olhando, pegaram um cacho de uva e chegaram lá. Pegaram um cacho de uva. Tinha que ser dois pra carregar. Quantas pessoas tinham que carregar o cacho de uva? E aí, a Bíblia diz que Josué e Caleb ficaram animados. Falou, essa terra vai ser nossa? Eles ficaram animados. Ah, mas teve dez que chegou, Paulo Neto e falou assim, o quê? Esse povo é descendente de gigantes, é descendente de anarquins. Chegaram e eu imagino, reuniram todo o povo de Israel. Falou, vamos ouvir os espias. Eles chegaram, estão aí conosco. Vamos ouvir o relatório. Vamos ouvir aqui o irmão Caleb da tribo de Judá. Irmão Caleb, evangelista Valdes, começa a falar, gente, o que que é isso? É muito mais do que eu esperava. É muito maior, é muito melhor, é muito mais gostoso. Eu fui lá, vamos tomar posse logo? Vamos. Vamos, pastor Moisés. É comigo, é comigo. Pode cantar comigo. Vamos ouvir, Josué. Josué, o que que você me fala? Da terra. É boa, cana, como é que é lá? Que isso, gente? É hoje, eu estou pronto agora, imagino, você vai pegando a espada e falando, vamos. Mas tinha mais dez. E os dez? Diz assim, é grande, é boa. A terra, realmente, mana, leite, e mel. Só que com gigante, daquias, não dá para entrar, não. Você nunca andou, ou quem sabe, até está andando com alguém assim, não, desanimado, para baixo. Nós vamos chegar lá, Canaã é nossa. não dá não, não dá. Às vezes, irmãos, até no meio do povo, e lá era o povo de Deus, o povo escolhido, é o povo que viu milagres, é o povo que viveu milagres, que respirou milagres, mas agora, a maioria, por isso que, na boa parte das vezes, a voz do povo não é a voz de Deus. Porque a voz de Deus, era essa, eu vou levá-los à terra prometida, vai. Ele já estava chegando. E a Bíblia diz que Deus, está aí mesmo. Dez vezes, já havia, suportado o povo, em sua desobediência. Dez vezes, a Bíblia cita, dez vezes. E agora, Deus fala assim, não dá. Moisés, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse povo, vou aniquilar tudo, e a partir de você, vou, 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 formar um outro povo. Um povo melhor, um povo, porque, não dá. Aí Moisés fala com Deus, olha só. Deus, mas, o povo aí, viu e sabe, que o Senhor tirou, nos tirou lá do Egito, com mão forte, com mão poderosa. todo mundo sabe aí, da sua fama, como o Senhor é, é poderoso, é grandioso, o que o povo vai dizer aí? Poderão dizer aí, que o Senhor tirou, o seu povo de lá, só para matar eles aqui, do deserto. E Deus falou, Moisés fala, perdoa, perdoa esse povo. E Deus falou assim, eu vou perdoar, só que tem uma coisa, eles não vão, entrar na terra, de Canaã. deixa eu te falar um negócio, você já viu, que tem coisas, que Deus perdoa, mas a consequência fica? Qual foi a consequência? Não entraram. Deus falou, está perdoado. Eles estão perdoados, viu Moisés? Por causa do seu pedido, só que esse povo, não vai entrar. Não. Esse povo que viu, essas maravilhas que eu fiz. Sabe, Deus ficou, realmente, desapontado. Porque eles esperavam a fé. Eles esperavam uma atitude, gente, vamos. Na primeira cidade, qual foi a primeira cidade? Que eles conquistaram, em Canaã? Qual foi? Lá, que os muros caíram. de Aricó. Esse tarão. Quebrar muro? Não, não. Quantas e quantas vezes, irmãos, o que Deus espera de nós, é fé, confiança. E às vezes, não é que a gente vai para o ataque, e faz, não, às vezes Deus nos quer de pé apenas. Às vezes, alguém vai passar e falar, você está esperando o quê? É Deus? Às vezes, alguém vai passar e dizer, não, 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 o seu caso não tem jeito. Para onde você está indo? Para Nova Jerusalém. Não é assim? Que as pessoas, disseram lá no meio, do povo de Deus, não tem jeito. Querido, corra de quem, é pessimista, e de quem não tem fé. É mesmo. Cuidado com quem você conversa, porque nós estamos vivendo, os momentos finais da igreja na terra, e Satanás tem feito de tudo, para fazer com que a igreja do século XXI, desista de Canaã, fala Canaã não dá. Eu quero te dizer, que Jesus ainda está na terra, o seu Espírito está aqui conosco. A noiva de Jesus ainda está aqui, ele tem compromisso com ela, e com a sua palavra. Glória a Deus. O mundo está sendo preparado, para o anticristo, reinar aqui neste mundo. Vocês já perceberam? Que tudo caminha, para a criação de uma só moeda. O mundo caminha, para, se levantar apenas, um governo. Um homem, e esse será o anticristo. Todo o sistema está sendo preparado, estava refletindo hoje, hoje já existe aquele sistema, da tornozeleira, para monitorar os presos, não é? É algo que vai ser muito melhorado, no final dos tempos, porque não vai ser só os presos. Esse sistema, de monitoramento, ocorrerá com todos os seres humanos. Essa é a proposta já, que está na palavra de Deus, e que será implementada. O mundo está sendo preparado, para isso, a palavra de Deus nos alerta. O anticristo vai vir, e a igreja precisa, estar atenta a tudo isso. E eu digo aos irmãos, Canaã, é logo ali, para quem está olhando, para Jesus. Canaã, é logo ali, para quem espera do Senhor. Mas Canaã, está bem longe, para aqueles que, se afastam de Deus. Mas para nós, bom é nos aproximarmos do Senhor. Vamos ficar em pé. Jesus, Ele te chama, Ele te convida. Vamos andar alicerçados, na palavra do Senhor. Irmãos, vamos orar, neste momento, vamos falar com Deus. Nesta noite, é noite, de cura, de restauração, de libertação. Vamos orar, neste momento. Soberano Deus, e até a Cumpara, a igreja orar. Nós clamamos, a Ti nesta noite. Meu Deus, Te adoramos, pelo privilégio, de estar na Tua presença. Aqui é um lugar, de restauração, de libertação, e de cura. Vai, vai repreendendo, vai desfazendo, as obras, de Satanás, ó Pai, aqui. Há poder, no sangue, e no nome, do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que faz as obras, do diálogo Jesus. Porque foi para isso, que o Senhor, veio aqui na terra, para desfazer, as obras do diálogo, para destruir, as obras de Satanás. E nós repreendemos, agora, toda ação, do inferno, toda ação, do inimigo, pelo poder, pelo sangue, e no nome, do Senhor Jesus Cristo. Pedimos, que o Senhor, venha abençoar, a sua igreja. Pedimos, para que o Senhor, venha, nos ajudar, ao Pai, a perseverar, até o fim. Que não venha, faltar a alegria, da salvação, nas nossas vidas. Que não venha, faltar a paz. Que não venha, faltar, Senhor, o prazer, de te servir, o prazer, de te adorar. Repreendemos, agora, toma ação do maligno. Repreendemos, agora, sai, pelo poder, que é no sangue, e no nome, de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As crianças, vão apresentar? Então, vamos, irmãos, neste momento, ouvir as crianças. Isso. Vamos, também, contribuir aqui. Pode-se assentar, irmãos, todos, pode-se assentar. Nós vamos, é, acompanhar, isso ali, da apresentação. Obrigado.